Para você salvar a sua cena, você deve vir em File, em Save. Clicarei em Save As porque eu já tenho salvo. A sua cena será salva na pasta Assets. Perceba File, Save, Assets. Clique em Scenes e salve a sua cena aqui dentro. No meu caso, está como referência de Perfabs Italy. Clique em Salvar.